Oi gente, eu estou aqui na entrada do camping, é onde nós estamos aqui na crossfit, tirar o óculos para vocês verem meu rosto. Eu queria mostrar para vocês aqui como eles arrumaram e deixaram a entrada do camping em toda a Florida, lindo e maravilhoso. Então eu vou mostrar para vocês, tá? Olha só gente, que lindo. Em todos os cantinhos aqui, tem florzinhas, ó. O barquinho, ó, está cheinho de florzinha. Cada uma mais linda que a outra. Olha só aqui, ó. Olha essa, que linda. Olha só aqui. Olha só aqui. Olha só aqui. Tudo aqui, ó, cheio de florzinha. Olha, esse canteiro aqui inteiro. O marido ali. E aqui também. Mais flores, olha só. O canteiro inteiro cheinho de florzinhas, ó. Uma mais linda que a outra, gente. Uma mais linda que a outra. Olha só essa cor de violeta. E aqui é o canteiro das árvores. Vou virar aqui para mostrar para vocês. Aqui é a entrada do camping. Né? E aqui neste canteiro também tem flores, ó. Olha essa, que linda. Ó. Vou tentar ir ali no cantinho para mostrar para vocês. Olha só essa, que linda. E ali, ó, gente, ó. Em todo cantinho ali tem florzinhas, ó. Só tem que tomar cuidado que tem gente ali. Né? Ó. Em todo lugar tem florzinhas. Então, é isso, ó, gente. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve, comenta, compartilha. E não esquece do like e do amor, que é muito importante. E não esquece de deixar o like para as florzinhas, né? Para as florzinhas. Elas merecem. Tchau. Tchau. Tchau.